Oi, meu nome é Sussani Dantas e hoje eu convido você, proprietário, a conhecer os diferenciais da Contém Soluções Imobiliárias como fotos profissionais e seu imóvel no YouTube. Confere a seguir. Bom dia, sou o Luiz da Contém Soluções Imobiliárias e hoje eu venho apresentar para vocês essa belíssima casa. Pessoal, dá uma olhada que casa bacana. A casa aqui é bem decorada, bem localizada, bem dividida também. Então não perca essa oportunidade e corra para conferir. Aqui temos a parte da garagem. Logo entrando aqui temos a sala. Sala bem ampla. Bem bacana, hein? Bom, aqui no corredor temos os quartos. Aqui à direita temos o primeiro quarto. Quarto também bem espaçoso. Bacana, hein? Ventilação é top por conta das janelas. Bem ampla. Janelas bem grandes. Bom, aqui no final do corredor temos o segundo quarto. Quarto também top. Aqui fora temos a varanda. Temos uma vista bem tranquila do bairro. O barra aqui é bem bacana. A casa fica localizada aqui no Parque Jandaia. Em Carapicuíba. Bem próximo a avenidas. Ponto de ônibus. Temos bastante comércios próximos também. A localização é bacana. Bom, vou mostrar agora a parte de baixo da casa. Aqui do lado esquerdo temos o terceiro quarto. Quarto bacana também. Bom, aqui do outro lado temos o banheiro. Banheiro também bem espaçoso. Aqui em seguida temos outro quarto. Em seguida temos a cozinha. A cozinha aqui também não deixa a desejar. Top, hein? Bom, é que nos fundos temos um quintal. Bem bacana. Para quem tem filhos. Quer que seus filhos brinquem com segurança. A casa é essa, hein? Bom, pessoal. E é isso. Não se esqueçam de inscrever nosso canal. E para mais informações. Entre no nosso site. E a gente vai uma visita conosco. E estaremos aguardando. Até mais.